Olá malta e bem-vindos a mais um vídeo de Sarah Beauty. No vídeo de hoje vou então testar 4 hacks, ou dicas, ou truques, como queiram chamar, que se veem bastante nas redes sociais, sejam ela Instagram, Pinterest, por aí afora. Sem perder mais tempo. Vamos ao vídeo, não? Então, vamos então ao primeiro hack. Este hack constitui em usar o corretor vermelho, o batom vermelho como corretor de olheiras, tal como eu falei no meu vídeo de como corrigir usando corretores de cor. Então, eu vou usar dois batons. Vou usar no lado direito um batom da Basic Cosmetics, que é assim um batom que tem mais brilho, e no outro lado vou usar este batom da Catrice, que é do lado esquerdo, porque é mato. E vamos ver o que é que resulta, se resulta melhor um do que o outro. Vamos ver isso tudo. E agora, deste lado, vou então aplicar o da Catrice. O da Basic, tá, como vêem, foi esfumado. Muito escuro. Vamos então ver como é que corre com o da Catrice. O da Basic também é uma forma mais cremosa, e este é uma forma também lá, até um bocadinho mais seco. Bem, posso já dizer que acho que o do lado da Catrice é o tempo mais fácil de cobrir com o corretor. Normal, vamos ficar o passo que vem a seguir. Eu vou então usar esta paleta da Primark. Vou usar o tom médio. E vamos ver como é que isto vai correr. Primeiro, o batom da Basic, como é que é uma forma muito mais cremosa, espalhou por uma superfície muito maior. Portanto, vou ter que cobrir esta superfície toda. Como é mais cremoso... É o corretor está-se a misturar totalmente com o batom. E eu acho que este lado não vai correr nada a ver. Definitivamente, pelo menos com este lado, pode ser que esta dita, não. Vocês estão a ver já a camada do produto que eu tenho aqui. E já aqui, as minhas expressões que estão em supermercadas. Já está o nome do dia. Ok, vamos experimentar então agora ao lado da Catrice. Pode ser que neste lado a coisa corra melhor. E atenção que eu gosto destes corretores da Primark. Portanto... E a seguinte ainda vou pôr a base. O lado da Catrice parece-me muito melhor. Então assim vou aplicar mais um bocado de corretores. Para ver até onde é que conseguimos ir. Ok, estou a chegar ao final deste corretor da Primark. Que é bom, que é bom. Não sei se conseguem ver. Mas está ali já o fundo a aparecer. Yey! Então, ao outro lado da esponja. Esta esponja vai ter que ser muito bem lavada depois deste. Ok. Podemos ver como o lado da Catrice, do batom, está muito melhor. O vermelho conseguiu despassar melhor com o corretor. Não está com este aspecto de tanta maquilha em cima da pele. E gostei mais deste lado. Mas agora vamos ver o que acontece com o laço. Vou pôr a minha bandeira. E bom, camada é assim que nós estamos agora. Como podem ver, eu carreguei bastante na base. E até consegui desforçar muito bem o tanto do lado da Basic com o lado da Catrice. No lado da Basic tive que aplicar muita mais camada de base. O que depois também tive que acabar de fazer o mesmo no lado da Catrice. Porque para cobrir esta parte toda, que estava aqui vermelho, tive que usar mais da minha Infallable Matte. Porque ela tem uma maior cobertura que o da Basic. E tive que acabar porque carregou um bocadinho mais com esta base aqui nesta parte. Mas o lado da Catrice cobriu-me muito melhor que o lado do batom da Basic. Se não tiveram os restores de cor, acho que podem usar. Mas tem cuidado com que tipo de batom é que usam. Eu acho que o Matte, com uma forma mais seca. Também depende um bocado da pele da pessoa. Mas no meu caso, é um Matte a Catrice. Com uma forma um bocadinho mais seca. E a cor um bocadinho mais escura. E uma forma que fica mais no sítio. Acho que foi melhor do que o da Basic. Eu acho que mesmo a textura da minha pele ficou muito mais marcada aqui. Muita para aqui a parte dos poros. E eu estou com imensas borbulhinhas. E eu estou com muito mais esforçada aqui do que aqui deste lado. Mas até conseguiu-se tapar. Portanto, acho que este hack merece um ponto positivo. O que é que vocês acham? Agora vou pôr o pó. E depois vamos voltar para o outro hack. O hack número 2. Antes de irmos para o segundo hack. Queria só mostrar os slots dos batom. O daqui é o da Catrice. E o vermelho baixo com outro rosa é o da Basic. Como podem ver, o da Catrice é muito mais mate do que o outro. E se eu passar o dedo... O da Catrice é esta a reação. Agora se eu passar o da... Podem ver qual é a diferença. Eu acho que isto faz este tipo de... Se a forma que foi mais chica ou mais cremosa. Vai fazer diferença no que usarmos aqui no baixo das olheiras. Mas isso é uma questão depois de nós próprias também irmos experimentando. Agora sim, vamos ao hack número 2. Já tenho a maquilhagem da cara e parte dos olhos feita. Portanto, agora vamos ao segundo hack. E o segundo hack é usar pó solto numa... Numa máscara de pestanas. No meu caso, esta já acabou. Portanto, posso usar. Mergulhar o pincel ou o aplicador em pó solto. E depois, então, meter nas pestanas. O que vai fazer com que as questões fiquem mais grossas. Vamos ver se isto resulta. Tenho então aqui o meu pó solto. Temos ficado assim. Vamos ver se será suficiente. Vamos lá então. Por exemplo, a fazer horizontal e depois na vertical. Vou tentar tirar. Isto vai ficar muito bem. Ok, este consegui tirar o doseador. Portanto, vou agora... Mergulhar aqui. Vamos ver se é um excesso. E vamos lá. Quando fizer isto, significa que isto tem uma toalha. O que é que acham? Não tem alguma diferença? Eu acho que elas estão um bocadinho mais curvadas para cima. Mas daí... Atarem. Mais grossas. Não sei. Vou agora aplicar então a máscara. Vou aplicar a Great Lashes. A Great Lashes. Também doinho. A da Cienta não acabou. Portanto, no próximo vídeo dos empties. Vocês vão vê-la lá. Vamos lá. Olha só uma passagem, malta. Só uma passagem. A Great Lashes, quem sabe, ela transfera bastante. Mas olha esta diferença. Posso dizer que a Great Lashes não faz isto às pestanas, que eu ainda ontem usei e ela não fez nada disto. Se tem uma máscara de pestanas que não gostam, façam isto antes. Vamos experimentar a fazer também das pestanas inferiores. Mas eles também dizem para fazer o que é que eu tenho. Vou amarrulhar outra vez um bocadinho mais no pó. Vocês estão a ver o pó todo a sair daqui? É que eu soubeis para o alvoar. E agora... Uau! Uma camada, tanto em cima como em baixo. Vocês estão a usar. Isto está mais que aprovado! Oh, sim! Sim! Uh! Malta, vejam isto. Espetáculo! Agora, antes de fazer este truque também no outro olho, tenho umas coisas mais a experimentar e quero ter este olho vivo para fazer. Primeiro, vamos ao hack número 3. E o hack número 3 é usar um ápice preto. Um ápice qualquer. Que tenham. Eu vou usar este, que eu estou a tentar terminá-lo. Só que ele tem problema. Ele é bastante seco. E acho que já vocês já viram o que é que eu vou fazer. Vou aquecê-lo com escape. Uma hora de idade. Atenção. A diferença não é muito, em cima é aquecido e em baixo é sentado aquecido. Vou aplicar no olho, que já tem o truque da máscara, vou aplicar na minha d'água e a ver. Ajudou um bocadinho, mas acho que não ajudou muito. Pode ser por causa do lápis em si, mas tem este truque. Né? Próximo truque, então, e o último truque, é utilizando o enrolador de pestanas, enrolar as pestanas ao mesmo tempo que vamos delinhar os olhos por cima. O truque é pintar esta parte de cima aqui do enrolador, que já está a sair de máscara, e a seguir enrolar as pestanas e isso quase sempre fica lá lá no peito. Vamos lá ver. Eu sei que muitos destes truques já andou aqui há algum tempo, mas eu sou diferente de experimentar. Cuidado de volta a fazer isto de estrutura, vamos voltar a fazer uma estrutura. Como podem ver, eu tenho um enrolador com lápis e agora vamos a enrolar. Vocês veem algum eyeliner em cima das minhas pestanas? Na papel móvel? Não, pois não. Pois. Eu também não. Portanto. Fail? Ah, sim. Acho que é um fail. Sabem o que mais? Vou fazer o mesmo que fiz nestas pestanas, é estas, e volto já. Não. Afinal, ainda não apliquei a máscara e o pó nestas sobrancelhas. Sobrancelhas, mas nestas pestanas. Porquê? Porque eu vou picar a máscara sem usar o pó e ver qual é que é então a diferença. Shall we? E chegamos então ao final do vídeo, sendo que aqui temos o olho sem o pó compacto nas pestanas, o pó solto nas pestanas e aqui temos o olho com o pó nas pestanas. Não sei se posso me ver em câmara, mas estas pestanas estão muito mais grossas que estas. No entanto, aqui tem que ver muito mais pressa os brunos do que este olho, que a marca não costuma fazer os brunos. Mas enfim, repituando, então, o truque do corretor usando o batom, acho que depende muito do batom que vocês usarem, ou das pestanas com o pó solto, sim, perfeito. Precisamente se usarem, se eu em aquela máscara tinha aquela fórmula bastante cinza líquida, acho que pode ser total. Eu não sei se conseguem ver, mas este olho tem a máscara com o pó e este não tem pó. Estas pestanas estão muito mais grossas do que deste lado. E ainda mais. A máscara é um bocado líquida e não costuma fazer grumos, mas este lado fez. Mas também foi isso que fez com que elas ficassem mais grossas e acho que têm uma cobertura um bocadinho maior. O truque de aquecer o eyeliner. Acho que sim, acho que resulta, mas acho que tenho que esperar um bocado. Não é logo. Eu testei na pele, ele estava bom e por isso fiz logo na minha d'água, mas acho que se esperar mais um bocado, quando vi neste olho, ele correu muito pior. E depois o truque com o enrolador de as pestanas, acho que não correu assim tão bem, porque não fez cá a eyeliner de ceninho. E por hoje é tudo. Se há alguma dica que queiram que eu deixe, digam nos comentários. Não se esqueçam de colocar o like no vídeo, de se inscreverem ao canal e te vemos no próximo vídeo do Sora Beauty. Até à próxima! Tchau! 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 Tchau!